Toca o seu coração, aquela que você quer ouvir, toca aqui. Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sol. O Samba, o Pagode, o Internacional, o Setanejo, é aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Programa Amigo Miguel e Convidados. Olá, meus amigos e minhas amigas. A partir de agora, começando aqui pela minha, sua, a nossa TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Programa Amigo Miguel e Convidados. Meus amigos e minhas amigas, eu sempre começo assim, sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, o amanhã e todo sempre, meu Pai. Já recebendo o meu abraço, o meu carinho, o meu boa tarde, a galera maravilhosa, simpatia, alegria, do YouTube, do Facebook e de toda a rede social. O meu abraço, o meu boa tarde, o meu carinho a cada um de vocês. Por que eu agradeço, gente boa, gente amiga? Porque eu aqui, sem vocês aí, eu não sou nada. Então, o meu agradecimento a cada um de vocês, tá certo? Recebendo o meu abraço, o meu boa tarde, o meu amigo Rodolfo, a minha amiga Janaína, a minha amiga Andréia, todos os comunicadores e apresentadores aqui da nossa TV Sinec. Uma nova onda, uma nova emoção no ar. É o show da TV Sinec. Programa Amigo Miguel e Convidados, que vai ao ar todos os sábados. Das 16h às 17h. É show, Brasil! E pra você, meu amigo, minha amiga, participar do meu programa é muito fácil. É só você ligar para a NS Produções. Ligando para os fones, é o 959945910 ou para o 979666733, tá certo? Você também poderá brilhar aqui nesse palco e será um prazer imenso recebê-lo ou recebê-la aqui na nossa TV Sinec, ok? E aí, começando bem, começando legal, já falo da LR. LR Peças Elétricas, Peças Novas e Recondicionadas, no atacado e no varejo, com o meu amigo João. Alô, João! Aquele forte abraço a você, garotinho. Trabalhando com automático, induzido, rotor, estator, regulador de voltagem, máquina de vida elétrica e muito mais. Informações ligue para os fones, tá aí o 43359304 ou para o 41276443 ou para o 940262090. O endereço é Avenida Luiz Pequini, 11.018, no Jardim Palermo, na cidade de São Bernardo do Campo, ao lado do posto de gasolina. Legal, mas eu falo da tapeçaria Marcílio, tapeçaria Marcílio trabalhando com carpetes laterais, vidros, borrachos e muito mais. Onde o amigo Marcílio vai dar um super talento na sua caranga, deixando a mesma chique no último grau. Para que você possa rodar tranquilamente pelas ruas do Grande ABC da Grande São Paulo. E por que não viajando pelo Brasil afora com o toque da tapeçaria Marcílio? Informações, tá aí o fone, é o 98702-6900. O endereço é Avenida São Bernardo do Campo, 951, no Jardim Guarará, na cidade de Santo André. Atenção, chegando o toque do Esquina Show. Esquina Show, salão de festa do meu amigo Luizão. Agora no dia 16 de dezembro tem uma super festa lá para as crianças, muito legal. E após o show é com o Naldo Silva. Apresentação, amigo Miguel, da TV Sinec e Odete Pereira, da Rádio ABC, 1570 AM. Eu falo da tapeçaria, que tapeçaria, amigo Miguel? É, com certeza, a padaria e mercadinho Nova Boa Vista, que tem a direção dos meus dois amigos, Cristóvão e Lia, oferecendo para vocês pãezinho quentinho toda hora. No setor de mercado você vai encontrar o que você precisa, muito mais barato, meu amigo, minha amiga. Muito bem, recebendo o meu abraço, o meu boa tarde, a minha irmãzinha Odete Pereira, da Rádio ABC, 1570 AM. Um forte abraço aí para você, meu irmão, obrigado aí pelo carinho, tá certo? Recebendo o meu abraço, a galera maravilhosa, simpatia do grupo do WhatsApp, do meu amigo Estevão Lima, tá certo? Lá no estado da Bahia, Itatim, Feira de Santana, aquela região toda por ali, com certeza, sintonizados no programa do amigo Miguel e convidados na nossa TV Sinec. Um forte abraço a todos vocês aí do grupo, tá certo? Obrigado a todos pelo carinho. Muito bem, no estado do Paraná, curtindo o programa, lá o Terra Roxa, lá no Bar do Terra, o novo ponto de encontro dos amigos na cidade de Araruna, recebendo o meu abraço, o meu carinho, o meu boa tarde. Alô, Cremente! Alô, Maurinho! Aquele abraço, garotão, sabadão que vem, se Deus quiser, aqui na TV Sinec. Meu amigo Naldo Silva, o Romântico da Bahia, por gentileza, garotinho, tá aí, maravilha. Chega no super toque legal para você, meu amigo, minha amiga, eu falo do Bar do Cabelo Fontenelle. É o novo ponto de encontro dos amigos, situado no mesmo Alameda, Dom Pedro de Alcântara, numeral 1421, no Montanhão, em São Bernardo do Campo, aberto das 16 às 5 horas da manhã, com o melhor espetinho do ABC para você. Informações, ligue para o Cabelo. Lhe atende no 941-384213 ou ligue para o 954-21-8699. Falei, disse, recomendo o Bar do Cabelo Fontenelle. É o novo ponto de encontro dos amigos. Meu amigo Naldo Silva, leve esse lembrente para lá, garotinho, e me entrega aí o outro garoto. Ó, TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Aqui é ao vivo e a cor, viu, gente? É desse jeito. Ó o lugar. Mas agora, meu amigo, minha amiga, chegou um lugar gostoso para você saborear aquela comida deliciosa, maravilhosa, que tem preço, tem qualidade e um bom atendimento. Eu lhe recomendo a JR Grill. JR Grill, está aí, com certeza, situada a mesma, na Viela Ângelo Linguanoto, número 88, no centro de São Bernardo do Campo. Informações, você liga para o telefone. É o 947-2644-70 ou para o 994-64-81-70. Ou ligue para o 4121-5652, está certo? Entregamos sem taxa. Muito legal. Está aí, ó, prato feito para você, Marmitex. E tem o Self Service com churrasco. Então, está aí, eu lhe recomendo a JR Grill. Tem preço, tem qualidade e um bom atendimento, aonde você será bem recebido e, com certeza, saboreando aquela comida gostosa, saborosa, maravilhosa. Maravilhosa. Meu amigo Naldo Silva, só gravando. Ei, minha amiga Andréia, vou te contar, é muito difícil um negócio desse. Ô, lasqueira flor de goiabeira, vai caindo por aí que eu vou falando por aqui. Maravilha, maravilha. Está aí, gente boa, gente, amiga. Televisão é assim, viu, gente? Aqui o negócio é esquisito, meu filho. Aqui tem que mandar bem, tem que mandar legal. Tem que levantar o alto astral da galera. Atenção, galera do Facebook, do YouTube e de toda a rede social. Vem aí, vem aí, dia 17 de dezembro. A partir das 11 horas da manhã, Almoço Sertanês. Onde, amigo Miguel? No sítio Real Cautre. Costela ao fogo de chão, pernil e muito mais. E tem porco no Rolete Tchê. Maravilha. Convites, R$ 25,00 antecipado. R$ 35,00 na portaria. Muito legal. Aceita todos os cartões de créditos. Ligue para o meu amigo Zé Maria. Alô, Zé Maria. Um forte abraço a você, cowboy. Tamo junto, hein, garoto. Tchê, 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 tchê. Nós capotamos mais na um breca. Muito legal. Informações. O telefone é o 0, operadora 11. É o 943-50-2712. Ou ligue para o 996-02-5092. O endereço é a Rua José Raimundo de Souza, na cidade de Mauá, na Vila Real. O numeral é 567. Repete, amigo Miguel. O endereço é a Rua José Raimundo de Souza, numeral 567, na Vila Real, na cidade de Mauá. Tá certo, gente? Uma festa maravilhosa aí, regada de música sertaneja. E o encerramento do show é com ele. Maldo Silva, o Romântico da Bahia. A apresentação, amigo Miguel, da TV Sinec, e Odete Pereira, da Rádio ABC, 1570 AM. Meus convidados hoje são especiais, hein, galera? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, tem com certeza Valzinho e Walter. Daqui a pouquinho tem Duque Santana. Daqui a pouco tem José Galego, o construtor do forró. E tem ele, Maldo Silva, o Romântico da Bahia. Meus amigos, amigo Miguel, você terminou de falar? Já deu o recadinho? Lógico, já deu o recado. Tá certo, gente boa? O programa é assim, viu? É desse jeito que funciona. Não é de outra maneira, não. Já pensou, chegando aqui na TV Sinec, boa tarde, você vai botar o porro pra cantar? Rapaz, é muito difícil um negócio desse. Mas tá bom, vamos que vamos. Meus amigos e minhas amigas, galera do Facebook, do YouTube e de toda a rede social. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Pela primeira vez, no programa do Amigo Miguel e Convidados. Na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Eles já se encontram no palco. Eles vão mandar bem, eles vão mandar legal. Eles vão levantar o seu alto astral. Ao vivo e a cores para todo o Brasil. Tá aí, Valzinho e Walter. É show Brasil! Programa Amigo Miguel e Convidados. Ao vivo é só sucesso. Valzinho e Walter. É show Brasil! Só sucesso TV Sinec. Sucesso! Valzinho e Walter. É o vivo! Show! É show! Já separei nota de 100. Reservei meu camaradho, peguei meu carro que vou sair. Vou sair de Emaroque, liguei pra Jaque, liguei pra Dani. Comvidei para zoar, prepara-o Xandom e o Itudi. Comvidei para zoar, prepara-o Xandom e o Itudi. Senta aqui, senta aqui, no colinho do pai E atores para todo o Brasil, é sucesso! VTV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar, Valzinho e Walter Só, só sucesso ao vivo, Brasil! Vou sair, vou sair de Amarok, liguei pra Jac, liguei pra Dani Vou vender para zoar, pré para o Xandô e o Lí Vou senta aqui, senta aqui Vou senta aqui, senta aqui, no colinho do pai Senta aqui, senta aqui, no colinho do pai Senta aqui, senta aqui No colinho do pai Daí, é o Paredão Romântico, Valzinho e Walter TV Sinec, programa Amigo Miguel e convidados, é show! É só sucesso! Daí, galera, simpatia, alegria do YouTube, do Facebook e de toda a rede social Sucesso não para, o sucesso continua! Com Valzinho e Walter TV Sinec, programa Amigo Miguel e convidados, é show, Brasil! Só, só sucesso! E aí, galera! Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho uns cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai desconfiar Eu tinha que ter ido pra balada com o parceiro Aí não dava outro e pra rolar não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Alzinho e Walter Eu não tô valendo nada, vou vir A minha carne é fraca, vou nossa Assim você acaba me matando Porque ninguém faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vou vir A minha carne é fraca, vou nossa Assim você acaba me matando Porque ninguém faz ideia do que eu tô imaginando Ao vivo Ao vivo Valzinho e Walter TV TV Sinec Programa Amigo Miguel e convidados Falando hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Eu sou morena, tô me rosa, vou sair de cá Tudo é produzida, dá uma sopida, vá lá Vou tá tirando onda, revolando na minha frente Vou dessanar curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar O sabe que eu fico doido, vem dela dançar Vou esperar minha mulher que eu dei do banheiro Aí eu ganho uns cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai desconfiar Tinha que ter ido pra balada com parceiro Aí não dava outro pra rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Vou dizer, ah, eu não tô valendo nada Vou visto, a minha carne é fraca, vou nossa Assim você acaba me matando Porque ninguém faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vou visto, a minha carne é fraca, vou nossa Assim você acaba me matando Ninguém faz ideia do que eu tô imaginando O sucesso não para, o sucesso continua Porque eles mandam bem, eles mandam legal Tá aí, Brasil Valzinho e Walter TV Sinec, programa Amigo Miguel E convidados é show, é só sucesso Ao vivo, Brasil Eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê Te fazer ruim Fica até o dia amanhecer Ruim que é muito bom É fácil de aprender É fácil de aprender Quer ir comigo, vem Eu ensino pra você Vem, fica, vem, fica Vem, fica, vem, fiquem, 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 fiquem Vem, fica, vem, fica 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 Vem, fica, vem, fica, vem, fica Vem, fica, vem, fica Miguel e convidados, é só sucesso, Brasil! Balzinho e Walter, os príncipes do futebol. É sucesso, Brasil! Os príncipes do futebol. Balzinho e Walter, TV Sinec. Só, só sucesso! Maravilha, maravilha! Boa tarde, garotinho Walter! E aí, garoto? Você é o tecladista, como vai você? Boa tarde, tudo certinho, garotinho? Manda o seu salve, o seu alô pra galera que está curtindo aí o programa do amigo Miguel e convidados, garoto! Um abraço, minha família. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui hoje nesse lugar e agradecer ao meu irmão por ter me dado muito apoio, estar correndo junto comigo, do começo até o fim, e vamos conseguir nosso objetivo. Tamo junto até o fim! E bacana, esse é o Walter! Walter, obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença. Deixa eu bater um papo aqui com o Valzinho. Valzinho! E aí, garoto? Olá, meu amigo Miguel! Boa tarde, meu querido! Boa tarde! Tá tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus, né? Ela canta muito, hein? Só enrola, né? Ô, Valzinho, eu quero deixar você à vontade pra você falar de sucesso do seu projeto, quantos CD gravados você já tem, tá certo? Nessa caminhada, mandar o seu toque, seu recadinho aí pros seus amigos e amigas, falar onde vocês vão ter show, que eu sei que vocês têm muito show, e ficar à vontade pra passar o telefone, o seu site, e contar um pouquinho da sua história de Valzinho e Walter. Fica à vontade, eu vou cruzar o braço por aqui e vou ouvi-los aqui juntamente com meus amigos internautas. Vamos lá? É isso aí, meu amigo Miguel. O contato pra show é 95156-5985. E mandar um abraço pro meu patrão, Mayuto, Nova Lanchonete, São Mateus. Meu parceiro Ismael, do Vera Cruz, é o bar do Japa, é o bar da Eliana, é o bar demais, né? É. O bar da Branca, o bar do meu amigo Baia, o bar do meu amigo Baia. É onde vocês fazem o show. Isso, o bar do meu patrão, Ismael, lá em São Bernardo, né, que nós estamos lá dia 9. Ô Ismael, um abraço pro senhor. Dia 9, nós estamos lá em São Bernardo, o bar do meu patrão Ismael. A partir de que hora, Valzinho? A partir das 11 horas lá, 11 horas. Tá certo. Valzinho, o povo quer saber, quantos CD gravados? Eu tenho quatro CD agora. Quatro CD. Quatro CD, né? E vocês são de que estado? Bahia, Itaberaba. 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 Alô, Itaberaba. Tá aí, ó. Valzinho e Valtre aqui na nossa TV, esse, né, que honra, viu, Valzinho, ter eles aqui no programa. Mandar um abraço também pro meu pai, pra minha mãe, né? Qual o nome deles? Fica à vontade. Valmir e Vera. Valmir e Vera, um abraço, viu? Olha só. Meu irmão também. Filhos aí, talentosos, não é verdade? Que bacana. Meu irmão também, né? É, tá certo. Crediane e Clemilda. Um abraço também, irmão. Beijo pra vocês. Tá certo. Minha gatinha também, né? Meu amor da minha vida. Qual o nome dela? Giliane. Giliane. Um abraço pra você, viu, querida? Obrigado pelo carinho e pela presença aqui na TV Sinec, tá bom? Então tá aí, ó, Valzinho, o telefone pra show, meu querido, das redes sociais. 95156-5985. Facebook. Facebook. Valzinho Bahia. Já tá no esquema. Botando pra quebrar. É isso aí. Valzinho, quer dizer que chamou, vocês vão? Chamou, tem que ir, né? Não tem... Ô, Valzinho, você sabe que o cantor, ele vai aonde o povo está, né? O povo chamou, tem que ir, não é verdade? Esse é o verdadeiro artista. Não é, Valzinho? De verdade, verdade. Então, Valzinho, o negócio é o seguinte, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu carinho, pela presença de vocês aqui, e dizer pra vocês o seguinte, as portas do programa do Amigo Miguel e convidados vão estar sempre abertas pra vocês. Voltem quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês desejarem, tá certo? Será um prazer imenso recebê-los aqui no programa do Amigo Miguel, porque vocês mandam bem, vocês mandam legal. Então, pode ficar à vontade, fica à vontade. Quero também mandar um abraço pra minha filha, Vanessa. Vanessa de Jundiaí, minha filhinha, nove anos já. Que legal! Beijo, Vanessa. Um abraço pro papai, né? Meu filhinho também, o Juan. Juan. Um abraçozinho, não pode deixar. Dois filhos? É, dois. E o Val, e o Val? O Val tem uns quatro, viu? Olha que danado! Eu saí aí, malado, viu? Manda um alô pros seus filhos, Val. Um abraço pro meu filho Ariel, meu filho Vitor Gabriel. Ô, garoto! Isso aí é demais, viu? Que legal! E pros seus amigos e amigas? Pode ficar à vontade, manda aí também, vai. Um abraço pro meu amigo Prodigy, tamo junto. Talitinha, minha parceirinha, Rejane, minha esposa. Tamo junto aí. Bacana, Val. Então tá aí, ô, Valzinho, mais uma vez o telefone pra show, Valzinho. 95156-5985. E a rede social? 11. Pronto. Que bacana. Isso. Valzinho, então tá aí, olha. Volte sempre, viu? Tá? E quando vocês voltarem aqui, se tiver os seus amigos aí que fazem um sucesso bacana, igual vocês dois fazem aqui ao vivo e acordos, viu, gente? Aqui é ao vivo, tá certo? Com vídeos para vir pra cá, pra nossa TV Cineco. Pode deixar, amigo. Programa do amigo Miguel e convidados, tá certo? Vai ser um prazer enorme receber-os por aqui, tá certo? Vamos encerrando, cantando mão de sucesso? Vamos nessa? Preparadíssimos aí? Vamos lá? Então tá aí, Brasil. Galera simpatia, galera alegria. Mandando bem e mandando legal. Pra levantar o seu alto astral. Eles, Valzinho e Walter. É sucesso no programa do amigo Miguel e convidados. É show Brasil! Só, só sucesso. Ao vivo! Sucesso! Joga pra cima da galera! O aviãozinho danado pra balançar, Balançar o mar não cai, ninguém pode parar. Aviãozinho, o aviãozinho danado pra balançar. Balançar o mar não cai, ninguém pode parar. Avinhãozinho, vôzinhozinhozinho Avinhãozinho, vôzinhozinhozinho O sucesso chegou, papai! Vazem, volte! Avinhãozinho, vôzinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Ninguém pode parar, aviãozinho donado pra balançar, balançar mas não cai, ninguém pode parar. Música Bausinho e volta no programa do amigo Miguel e convidados na minha, na sua, na nossa TV Sineco, é sucesso Brasil. E aí, Valzinho e Walter, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, meninos. Pra você, meu amigo, minha amiga, pra você se apresentar no programa do Amigo Miguel e Convidados, é muito fácil. É só você ligar para a NS Produções, ligando para o 959945910, ou ligue para o 979666733. Você também poderá brilhar aqui nesse palco, da minha, da sua, da nossa TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Mas chegando um super toque legal pra você, o fato da tapeçaria Marcílio. Tapeçaria Marcílio, trabalhando com carpetes, laterais, vidros, borrachas e muito mais. Onde o Amigo Marcílio vai dar um super talento na sua caranga, deixando a mesma. Chique no último grau, para que você possa rodar tranquilamente pelas ruas do Grande ABC da Grande São Paulo. E por que não, viajando pelo Brasil afora, meu amigo, minha amiga, com o toque da tapeçaria Marcílio. Informações? Ligue para o telefone, é o 98702-6900. Repete, Amigo Miguel, é o 98702-6900. O endereço é Avenida São Bernardo do Campo, numeral 951, no Jardim Guarará, na cidade de Santo André. Eu falei disso e recomendo, porque tem preço, tem qualidade e um bom atendimento. Bem perto de você e de você está aí, tapeçaria Marcílio. Eu falo do esquina show. Esquina show, salão de festa, o meu amigo Luizão, situado mesmo, Estrada do Rio, acima, numeral 13645, no Santa Cruz, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Informações? Meu amigo, minha amiga, você liga para o amigo Luizão. Lhe atende no telefone, é o 972-40-0533. Repete, Amigo Miguel, é o 972-40-0533. Eu falei disso, esquina show, salão de festa do amigo Luizão, que tem o apoio do mercado Opção. Mas eu falo com certeza para você da LR, LR Peças Elétricas e Recondicionadas, no atacado e no varejo. Trabalhando com automático, induzido, rotor, estator, regulador de voltagem, máquina de vidro elétrico e muito mais. Informações, amigo, amiga, ligue para o 4335-9304 ou ligue para o 4127-6443 ou ligue para o 940-26-2090. Eu falei, disse, tem preço, tem qualidade e um bom atendimento bem perto de você e de vocês. Está aí peças elétricas novas e recondicionadas. Meu amigo José Galego, por gentileza aqui, garotinho. Muito bem, mas eu falo da padaria e mercadinho Nova Boa Vista, que tem a direção dos meus dois amigos, Cristóvão e Lia, oferecendo para vocês pãezinho quentinho toda hora no setor de mercado. Você vai encontrar o que você precisa, muito mais barato, meu amigo, minha amiga. Não tenha dúvida disso, eu falei disso e recomendo padaria e mercadinho Nova Boa Vista. Maravilha, maravilha. Alô, construtor do forró José Galego, mandando bem, mandando legal. Vem aí, galera, vem aí, dia 17 de dezembro, a partir das 11 horas da manhã, Almoço Sertanejo, no sítio Real Caltre. Costela ao fogo de chão, pernil e muito mais, e tem porco no rolete aí para vocês, está certo? Convite, apenas R$ 25,00 antecipado. R$ 35,00 na portaria. Aceita todos os cartões de créditos. Ligue para o amigo Zé Maria, lhe atende no telefone. É o 943 50 27 12. Ligue para o 996 02 50 92. O endereço é a rua José Raimundo de Souza, numeral 567, na Vila Real, na cidade de Mauá. E o encerramento do show, galera, simpatia e alegria? É com ele, Naldo Silva, o Romântico da Bahia, mandando bem, mandando legal. Agora, no dia 17 de dezembro, a partir das 11 horas, tem piscina para você, está certo? Leve as suas crianças, leve a sua família. Por lá também tem passeio a cavalo aí para vocês, está certo? Tudo isso aí vai acontecer só no dia 17, lá no sítio Real Caltre, do meu amigo Zé Maria. Alô, Zé Maria, um forte abraço a você, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho. Então tá aí, gente boa, gente amiga, o show da TV Sinec, programa Amigo Miguel e Convidados, continua. Porque agora, a partir de agora, mandando bem, mandando legal, para levantar o seu alto astral, ele já se encontra no palco, o construtor do forró, José Galego, é sucesso, Brasil! José Galego, o construtor do forró. Só, só sucesso, TV Sinec. Eu não posso suportar Sem você e minha vida Esta dor que dói demais Que destrói a minha brisa Não dá mais pra sussurrar Este amor que não tem jeito Tomou conta do meu peito E não consigo mais te amar Foi assim que começou Esse nosso amor bonito Foi um caso tão antigo Que não dá pra separar Foi ficando devagar Com um sonho dividido Foi virando amor bandido Que não dá pra consertar Amor bandido Que se abro em você Que não dá pra esquecer Esse amor Esse amor extra paixão Amor bandido Viciou em seu olhar Não consigo mais ficar Nesse mundo sem te amar Amor bandido Viciou em seu olhar Não consigo mais ficar Não consigo mais ficar Nesse mundo sem te amar José Galego José Galego O construtor do forró É só sucesso Brasil Foi assim que começou Esse nosso amor Esse nosso amor bonito Foi um caso tão antigo Que não dá pra separar Ficando devagar Com um sonho dividido Foi virando amor bandido Que não dá pra separar Que não dá pra consertar Amor bandido Amor bandido Viciado em você Que não dá pra esquecer Esse amor Esse amor Esse amor esta paixão Amor bandido Amor bandido Viciou em seu olhar E não dá pra esquecer E não dá pra esquecer Esse amor esta paixão Amor bandido Amor bandido Viciou em seu olhar Amor bandido Não consigo mais ficar Nesse mundo sem te amar Não consigo mais ficar Nesse mundo sem te amar Não consigo mais ficar Nesse mundo sem te amar Não consigo mais ficar Não consigo mais ficar Não consigo mais ficar Nesse mundo sem te amar Tá aí Brasil Sucesso não para O sucesso continua Com ele O construtor do forró No programa Amigo Miguel E convidados É só sucesso Brasil Ao vivo José José Galego Só quero você Eu preciso te amar Eu não posso esquecer O seu modo de abraçar Você é a minha vida Você é minha paixão Você é tudo o que eu preciso Você é o meu paraíso Você é o meu avião Você é o meu conteúdo Vou viajar neste teu mundo Aterrissar nesta paixão O meu tremendo avião Você me conquistou Eu fiquei desesperado Louco e alucinado Doido pra fazer amor O meu tremendo avião O meu tremendo avião Você me conquistou Você me conquistou Eu fiquei desesperado Louco e alucinado Doido pra fazer amor José Galego José Galego O construtor do forró É só sucesso Brasil Eu só tenho você Eu preciso te amar Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer O seu modo de abraçar Você é a minha vida Você é a minha vida Você é a minha paixão Você é tudo o que eu preciso Você é o meu paraíso Você é o meu avião Você é o meu avião Vou viajar neste teu mundo Aterrissar nesta paixão O meu tremendo avião O meu tremendo avião Você me conquistou Eu fiquei desesperado Louco e alucinado Doido pra fazer amor O meu tremendo avião Você me conquistou Eu fiquei desesperado Louco e alucinado Doido pra fazer amor O meu tremendo avião Você me conquistou Eu fiquei desesperado O meu tremendo avião Doido pra fazer amor O meu tremendo avião Você me conquistou O meu tremendo avião Eu fiquei desesperado Doido pra fazer amor Louco e alucinado, doido pra fazer amor Meu tremendo avião, você me conquistou Eu fiquei desesperado, louco e alucinado, doido pra fazer amor Meu tremendo avião, você me conquistou Eu fiquei desesperado, louco e alucinado, doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Doido pra fazer amor José Galego, o construtor do forró Boa tarde, Zé Boa tarde Tá tudo certinho, Zé, filho? Você esqueceu o microfone Oh, lasqueira, flor de goiabeira, cabanão José Galego, esquece tudo aqui, viu? Zé, obrigado aí pelo seu carinho, viu, filho? Obrigado pelo seu, que eu falo Agradeço a Deus e a você, a TV Sineca, tá aqui Que isso, Zé Mostrando o trabalho aí pra todo o Brasil Você é parceirão É, nós aí Zé Galego sempre aí na empreitada, junto com o amigo Miguel Ô, Zé, você sabe que o programa é corrido, né, filho? É falar o telefone O programa é corridíssimo Então eu quero deixar você à vontade pra você passar o seu telefone Copiei, trouxe a colinha? É, é o 119, né? Ô, tendel, acaba não É o 119-8-5-6-2-4-1-9-9 Repete, Zé 119-8-5-6-2-4-1-9-9 Beleza, Zé Ô, Zé, então tá aí Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela presença Você passa lá o microfone lá pro nosso amigo Duque, tá certo? É, agora é bom Beleza, Zé? Tá aí, gente boa, gente, amiga, programa, amigo Miguel E convidados na minha, na sua Na nossa TV Sineca Uma nova onda, uma nova emoção no ar Lembrando que esse programa vai ao ar todos os sábados Das 16 às 17 horas Ao vivo e a cores Muito bem Mas agora Pra mandar bem, pra mandar legal Pra levantar o seu alto astral Ele que participou do programa do amigo Miguel Bem no comecinho, há um ano atrás Vem aí, gente boa, gente amiga Duque Santana É sucesso no programa do amigo Miguel E convidados TV Sineca Uma nova onda Uma nova emoção no ar Recebendo o cantor, o compositor Duque Santana É só sucesso, Brasil Duque Santana No programa do amigo Miguel E convidados na TV Sineca Uma nova onda Uma nova emoção no ar E com você Deixa de efetuar Deixe de flá, blá, blá Pra ficar comigo Vai ter que chorar Deixa de flá, blá, blá Deixa de flá, blá, blá Deixa de flá, blá, blá Pra ficar comigo vai ter que chorar Quando eu queria você não quis Pra outro foi se entregar Agora ficou sozinha toda hora quer me ligar Deixa de blá 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 Deixa de blá 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 Deixa de blá 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 Pra ficar comigo vai ter que chorar Deixa de blá 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 Deixa de blá 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 Deixa de blá 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 Pra ficar comigo vai ter que chorar Pique Santana Pique Santana no programa do Amigo Miguel e Candidados a Sucesso Brasil Pique Santana Não atendo suas ligações Ele quer contigo falar Vou te dar esse castigo Pois é hora de eu me ligar Deixa de blá 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 Pra ficar comigo vai ter que chorar Deixa de blá 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 Deixa de blá 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 Deixa de blá 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 Pra ficar comigo vai ter que chorar O que Santana no programa do amigo Miguel e convidados Boa tarde, garoto! Opa, boa tarde! Como vai você, meu irmão? É um prazer estar aqui com o meu amigo Miguel Prazer é todo meu, obrigado pelo carinho, pela presença, viu querido? Você demorou pra voltar, rapaz É, tava aí nas correrias da vida, mas sempre Deus prepara a minha volta Trabalhando muito? Trabalhando bastante, graças a Deus Ô, Duque, você precisa voltar mais vezes, viu, meu querido? Ah, com certeza Você tá num traje assim, elegante, rapaz Obrigado Ô, meu Deus, isso aí dá um brilho gostoso no meu programa, viu? Ô, Duque, eu quero deixar você à vontade de você passar o seu telefone pra show, meu irmão Que o programa já tá chegando aos finais, meu irmãozinho Passa o telefone pra show, manda o seu recadinho pros seus amigos e amigas Fica à vontade, vai Sim, o telefone pra contato, pra show é 97383-3436 E um abraço pra todos que estão nos ouvindo Toda a programação, todos que estão nos ouvindo Meus parentes de Piracicaba, tá ao vivo, assistindo lá pelo Face Ô, Piracicaba, tá aqui, ó Minha cidade de Natal, o Miratão e o Varaná também estão ouvindo Não deixa de ouvir a gente Não deixa de ouvir Então tá bom Ô, Duque, vê se você vem mais vezes no programa, tá certo? Pra você cantar mais sucesso aí pra nós, tá bom, meu filho? Com certeza Beleza, garotinho? E você não sai aqui do palco, não fica aqui no palco, a gente vai encerrar o programa agora Meus convidados, por gentileza aqui no palco, pra gente encerrar o programa Naldo Silva, Romante da Bahia, aqui, garoto Você passa o microfone pro Naldo Silva, tá bom? Meus amigos e minhas amigas Eu quero agradecer ao carinho do José Galego, o construtor do forró Ao Valzinho e o Walter Pode vir aqui, menininha Aqui, garotinha O meu amigo Duque Santana José Galego O construtor do forró E ele, o Romante da Bahia, Naldo Silva Meus amigos e minhas amigas Eu começo assim e termino assim Sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, o amanhã e todo sempre, meu pai Lembrando, amigo de verdade não se despede E sim, marca-se um novo encontro Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência fantástica, belíssima que vocês me dão Aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar Encerrando, cantando, Naldo Silva, o Romante da Bahia Até sabadão, se Deus quiser E ele há de querer com mais um programa Amigo Miguel e convidados Tchau, tchau Eu fui, Brasil Naldo Silva, o Romante da Bahia Mãe, quanto tempo se passou E hoje aqui estou Cantando pra você Pai, sei que tudo não foi fácil Eu sei que a saudade É que me faz sofrer Sou aquele espírito do sertão Que tem amor no coração Mas tenho o que dizer Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora Deixando alegria Já está chegando a hora Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora Deixando alegria Deixando alegria Oh, mãe Não chore tanto assim Não fique triste assim E um dia eu vou voltar E um dia eu vou voltar Oh, pai Não chore tanto assim Não fique triste assim E logo, logo eu vou voltar Alto Silva, o Romante da Bahia Alto Silva, o Romante da Bahia Mandando bem, mandando legal Programa Amigo Miguel E convidados a sucesso Brasil Alto Silva, o Romante da Bahia Quanto tempo se passou E hoje aqui estou Cantando pra você Pai, sei que tudo não foi fácil Eu sei que a saudade É que me faz sofrer Sou aquele filho do sertão Que tem amor no coração Mas tenho o que dizer Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora Deixando alegria Já está chegando a hora E eu tenho que ir embora Deixando alegria Oh, mãe Não chore tanto assim Não fique triste assim E um dia eu vou voltar Oh, pai Não chore tanto assim Não fique triste assim E logo, logo eu vou voltar Oh, mãe Não chore tanto assim Não fique triste assim E um dia eu vou voltar Oh, pai Oh, pai Não chore tanto assim Não fique triste assim E logo, logo eu vou voltar É show Brasil Brasil